E aí, Caleninha? Fala, galera! Beleza? Que sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal! Eu fui com que personagem? Tá bom, eu fui com cientista mesmo. Galera, eu tô na conta do meu amigo, então eu não tô com meus personagens. É verdade. Estamos jogando Dominação Territorial. Eu sei que o nome é Os 3 Gamers, mas a pessoa que era pra ter finta, ela foi secar daqui. É, ela vai chegar mais tarde, daí ela não pôde vir. Não, ela foi secar mais tarde. Nessa hora eu vou ter que sair da caça do meu amigo aqui. Daí ele não vai poder gravar com nós, infelizmente. Tá, a gente tá com a fita sozinho aqui. É, eu tô... Vamos! Eu estou desumindo. Faz tempo que eu não jogo. Então eu tô jogando bem mal. Mas eu tô jogando o máximo que eu posso, porque eu jogava muito bem de zumbinho. Mano! Tô de super miolos agora. Eu sou na tela de baixo. Eu esqueci que o super miolos é lento. Finalmente o primeiro vídeo do canal, né? É, finalmente, porque a gente já tá se combinando faz o quê? Um ano e nunca sai esse vídeo. Não, é tipo o começo do ano. Porque você é mais ou menos pelo começo do ano. É, a gente começou a... Morra, sai daqui! Sai daqui, meu! Eu tenho o meu canal lá. Vou tentar botar o link na descrição. É, é que a gente ainda é meio noob nessas coisas de vídeo. Eu tô começando agora. Eu só comecei no começo do ano. É, daí a gente tá... Esse paciente não tem um PC pra socar. É, a gente tá jogando por Playstation. Tá, e a gente enfia pelo Playstation, tá? Eu não sei como... Se vai ter como botar o link no canal. Mas eu acho que eu nunca consegui botar, porque... Porque eu não faço a mínima ideia. Eu tô tentando dominar aqui a área. Só que eu sou uma porcaria. Então... É... E eu postei um vídeo no meu canal. Socando com o Tonco. E eu tenho o Tonco aqui. Mas eu senti a Sumpim, então eu não consigo socar com o Tonco. E eu ainda não desbloqueei a capa. É... Apesar que fui eu que ajudei muito ele a conseguir o Tonco, né? Né? E a capa tu também assustou, mas eu não consegui ainda. É, eu consegui... Eu ajudei muito ele a entrar naquela sala. E se vocês sofrem uns parulhos, se é que... Tem uma... Alguma coisa que estão fazendo aqui. É, meu pai tá arrumando a máquina dele de... E também se tiver alguma pessoa aqui, tanto aí é o irmão dele que tá aqui, tanto. É, meu irmão veio do outro. Galera, eu tô meio nervoso, porque é o primeiro vídeo do canal, né? É. Eu não tô nervoso, porque eu sei a capa e fit. Meu pai tava entrando aqui. Eu tenho que matar esse girass... Não, não matei. Ah, nossa, gente, até... Tem outra base lá pra dominar e eu nem vi, cara. Nem viu. Tá seco? Eu sou eu. Tá me tirando? Tá me tirando. Cara, eu tô muito ruim ultimamente. Eu também. Eu vou que a pessoa dançar na minha frente e não tenha entendido mais nada. Cara, eu tô muito doido. Verdade. Você que não foi ter quase ninguém que foi olhar esse vídeo, porque a gente não tem nenhum inscrito no canal. Por enquanto, por enquanto, por enquanto. E quase ninguém conhece a gente. É. Mas talvez, futuramente, algum inscrito do canal tenha olhar os outros vídeos e tá aí, e faça esse vídeo. O meu irmão tá meio louco aqui na nossa frente. Não, na frente não, do outro lado. Mas não. Oi? Meu irmão. Eu tô falando do meu irmão, cara. Ah, tá. É particulares. É que ele fez um sinal aqui e parecia comigo que eu fiquei. É o quê? Não. Ah, é um sinal de silêncio. Eu toquei um... Ah, deixa eu só falar. O áudio pode estar meio ruim, eu não sei como é que tá. Porque eu tô fazendo vídeo, né? Mas a gente tá gravando com fone de ouvido, né? É, fone de ouvido. É, daí tá meio ruim a situação, sabe? Tá meio ruim. Ah, não. Mas daqui a alguns anos a gente vai conseguir melhorar tudo. Vai ter cada um PC, né? Ah, é. Só depende que o Mísolos. É, só depende do nosso amigo. É o nome do outro amigo que não fez. É, não é Mísolos o nome dele, é o apelido dele, né? Não, não. A minha mãe vai entrar aqui, é que é... Mãe, a gente tá gravando vídeo. Ah, não. Galera, eu tô jogando muito ruim. Meu Deus do céu. Eu nunca vi alguém tão ruim assim. Cara, faz o quê? Uns três meses que eu não jogo, né, Igor? Vou testar aqui. Aí, agora eu tô de pirata. Eu não sei por que eu tô mudando meus personagens. Tem um... Eu nem sei mais onde é a mira. Meu irmão, meu pai agora vão sair de moto. Mira aqui, mira aqui. Não, assim, assim. Agora eu lembrei. Meu irmão, meu pai agora vão sair de moto. E eu ia entrar... Ah, tá, e o filho vai ficar melhor. Só de repente tu... Fim que tá aqui, que eu mantei ali o nome. Vai, cara. Eu tô muito nervoso. Tá bom, vamos te anunciar o seu nome? Tá, pode ser. Meu nome é Antony, mas me chamam de manto. Eu não sei por quê. É Antony. Eu e São Gustavo e eles estão me salando de susto. Ele dá um susto no Tavo. Fiatra bosta. Tem cara no soco falando desculpa por aquilo. É, gente. Tá, eu... É que é o primeiro vídeo do canal, né? Ele já... Não, mas eu só tenho... Só faz um ano que eu tenho meu canal. Ele já é mais especialista do que eu. Eu tenho uma certeza que a gente vai perder esse round. Tu tem uma certeza também? Cara, eu não cheguei nem até agora no ponto onde eu deveria chegar. O que que eu já fiz? Meu irmão tá de macete aqui no meu seu filho de cara. Muito engraçado. O cara já matou cinco vezes. Quatro? Eu tenho que matar alguém, velho. Eu tenho que matar alguém. Eu só matei vários. Cara, eu não matei ninguém? Mano, a gente não domina nada ainda. Cara, isso é um merda. Eu vou começar a dominar aqui. Não, eu não consegui... Porque eu não consegui matar. Eles me mataram e... Tu não conseguiu porque tu não conseguiu. É. Mas que droga desse negócio, velho? Ó, passar meu canal. Se é que eu não for botar o link na descrição. Pesquitem. Jogando Plantas e Zombies. Car... Quer dizer, não. Jogando Plantas e Zombies. Setup 2. Com o... Daí bota... O... O... Gustavo Kramer. É. Daí bota o nome do canal Gustavo Kramer. Que é o nome do meu canal. Se botar o nome do... No canal Gustavo Kramer, não vai aparecer. Só tem que botar, tipo... Tipo, um... O nome do fit meu com o nome do meu canal. Que tá aí, pai. É que não aparece, né? Aparece só os mais famosos. Porque tem um lixo. É, porque tem vários. Vou ter um lixo. Eu tô planejando botar o nome do meu canal? Tô. Não, tá bom. Sabe pra que eu tô planejando? Até que enfim eu matei alguém, velho. É o milagre da vida. Meu Deus. Eu matei quantos? Matei... Sete. Eu tive que ir na frente do ATV passeio. Ah, velho. Nem vi aquela carnívora. Galera, eu tenho um montão de personagens. Só que... Eu tô... Eu tenho Xbox. Daí meu amigo, né? E ele não tem Xbox Live. É, não tem Xbox Live. Daí por isso que eu não posso jogar. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Porque a gente planejou acapar a partida. E tá aí... Acapar o feat. E tá aí... Começar um outro feat. Porque esse aqui eu tô na casa dele. E tá aí... A gente vai ter que cafar um monte. Tá aí pra eu ir postando. Então, valeu galera por assistir esse vídeo. E o feat. Valeu Luiz. E a gente vai começar a cafar outro feat. Depois que parar esse feat. Olha o go...